A programação iniciou por volta das duas horas da tarde. Elaboração de projetos para a captação de recursos foi o primeiro tema tratado. Posteriormente foi feita a orientação para a solicitação de emendas impositivas, sendo possível a indicação de recursos por parte dos vereadores a obras, saúde, entidades de cunho esportivo ou cultural, para que possam realizar eventos e atender as demandas das instituições. As emendas que foram indicadas, por exemplo, no ano passado, que estão sendo aplicadas ou atendidas nesse ano, foi o que manteve, por exemplo, o Pato Futsal, representando a cidade de Pato Branco, ou quem sabe até o Pato Basquete. Então, e algumas outras entidades, como o Remanso, como a Fundabem, como o SOS Vida, que estas emendas puderam, então, dar estrutura para atender algumas demandas, que são projetos sociais que atendem diretamente a população, onde o poder público não alcança. A Casa de Leis estava cheia. Pessoas da comunidade e lideranças comunitárias participaram do momento. Para receber as emendas, as entidades precisam estar cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Nós tivemos a participação do Conselho, onde as entidades que têm cunho social, que atendem famílias, mulheres e crianças, devem estar cadastrados, devem ter a aprovação do Conselho para poder ter o direito às emendas. É importante o Conselho, a presença do Conselho, porque ele acabou tirando dúvidas das entidades e até da maneira do objeto de atendimento de cada entidade. Então, foi uma diferença, um diferencial nesta reunião.